O governador da província de Buenos Aires e favorito nas eleições presidenciais argentinas, Daniel Scioli, votou neste domingo na cidade de Dique Lujan. Após depositar o voto, Scioli pediu para que todos os argentinos trabalhassem verdadeiramente juntos e sem confrontos por um país melhor. Apesar de as pesquisas mostrarem uma boa vantagem para Scioli, a possibilidade de um segundo turno é grande. O principal adversário dele é o conservador Maurício Macri. Scioli é o candidato da atual presidente Cristina Kirchner. A chefe de estado, que está há oito anos no poder, votou em Rio Galegos, cidade do município de Santa Cruz. Obrigada.